Nós temos, para você ter uma ideia, apenas no gabinete do prefeito e do vice-prefeito, mais de 20 cargos gratificados. Com certeza nós vamos julgar. O prefeito e o vice-prefeito não tem necessidade dessa estrutura. Se você pegar hoje cada secretaria do município, tem uma advocacia setorial e um setor de comunicação, porque a gente não pode fundir todas elas. Então seriam essas secretarias, esses os departamentos. Estou dando alguns exemplos, mas nós vamos reduzir as secretarias. Eu acho que nós temos que ter uma secretaria de segurança, que não tem hoje, uma de saúde, uma de educação e mais umas seis secretarias acessórias. Não teremos mais do que dez secretarias.